Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva a você orientação e informações educativas mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Você sabia que quase 30 pessoas desaparecem por hora no país? Ao constatar o sumiço de alguém, é importante procurar uma delegacia imediatamente para registrar o boletim de ocorrência. Todo consumidor que encontrar um produto exposto à venda com prazo de validade vencido tem o direito de levar de graça outro produto idêntico ou similar. E quando o produto estiver estragado, os direitos são ainda maiores. E para quem quer seguir a carreira de educador físico, é importante saber que existem duas modalidades. O curso de licenciatura e o curso de bacharelado. É esse último que dá ao profissional o direito de exercer todas as atividades da área, inclusive dar aulas em academia. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu, pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Rafael Porfírio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Quem quiser dar aula em academias precisa ficar atento à formação. É o curso de bacharelado. São no mínimo quatro anos que dão ao profissional o direito de exercer todas as atividades da área. A licenciatura só permite ao professor atuar nas escolas dando aulas para educação infantil e ensinos fundamental e médio. Correr atrás de um objetivo. Pedalar em busca de um sonho. Tem atleta, quem nunca fez atividade física, tem jovens e idosos. Não importa o sexo nem idade, cada vez mais os exercícios estão entrando no gosto dos brasileiros. Mas se antes os centros fitness eram frequentados por quem sonhava com o corpo perfeito, hoje em dia, além da forma física, o público sua camisa traz de qualidade de vida. Eu me sinto bem mais disposta, o sono melhorou e fortaleci a musculatura do joelho, que estava doendo um pouco. Então, para mim, foi muito bom. A estudante Carolina, de 19 anos, confessa que está em busca de beleza. A gente tem que ficar bonita, se sente bem, né? Tem que ter vaidade. Não pode acomodar, né? Seja atrás de saúde ou de um corpo sarado, atividade física é coisa séria e precisa de acompanhamento profissional. É importante saber que academias só podem funcionar se tiver registro, um responsável técnico e profissionais de educação física formados. Profissionais de educação física têm que fazer o curso de 4 anos ou, enfim, no bacharelado em educação física para trabalhar em academias. E após esse formado, tem que ser registrado no Conselho de Educação Física. Só pode atuar com prescrição de exercício ou dentro de academia ou fora de academia, que seja, profissionais que sejam registrados nesse Conselho de Educação Física. Se não, é uso ilegal da profissão. Daniela malha há 10 anos e sabe bem o problema que é fazer exercícios sem orientação correta. O profissional, quando ele não é qualificado, ele pode passar exercícios que você não está preparada para fazer. Isso aconteceu quando eu estava começando, né? Hoje, já com experiência, isso é mais difícil de acontecer. Mas, quando aconteceu, eu tive uma lesão no joelho por causa de um exercício mal executado. E aí, demora bastante para curar. A lei garante que os estabelecimentos tenham desfibrilador e ofereçam primeiros socorros em caso de emergência. Aqui, além do aparelho obrigatório, eles têm máquina de oxigênio, colar cervical e maca de transporte. Todos os nossos profissionais recebem treinamento a cada seis meses de primeiros socorros, RCP. Todos eles recebem. São obrigados a fazerem o treinamento. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de academias. Só perde para os Estados Unidos. São mais de 30 mil estabelecimentos com 8 milhões de pessoas atrás de qualidade de vida. Foi só com o acompanhamento correto que Celson conseguiu perder quase 20 quilos se exercitando. Com certeza faz toda a diferença. O acompanhamento de um profissional é essencial. Hoje, quem procura uma atividade física não precisa mais apresentar atestado médico. Quando o aluno faz a matrícula, preenche um formulário com o histórico de saúde e diz se tem alguma doença. O profissional de educação física, ele é capacitado a detectar através de uma avaliação física boa, de uma anamnese boa também, as deficiências, os possíveis problemas que esses alunos possam ter. Depois é feita uma avaliação física onde mede a massa corporal, batimentos cardíacos e pressão arterial. Tudo isso precisa ser realizado por quem tem conhecimento na área. Na avaliação, nessa consulta, nós também perguntamos a respeito da afinidade e do histórico de atividade física. Então, se o cliente gosta de academia ou não, o que motivou a vinda dele à academia ou não, que atividades esportes ele já praticou. Então, a partir dessas informações do histórico de atividade física e do relacionamento que ele tem atual e anterior com atividade física, a gente consegue saber se ele precisa de um acompanhamento mais próximo dos professores, para que os motive, para que os incentive, ou se é algo mais sistemático, mais de performance. Para quem quiser seguir a carreira de educador físico, é importante saber que existem duas modalidades. O curso de licenciatura, que é a formação pedagógica do professor para atuar em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e o curso de bacharelado, que dá ao profissional o direito de exercer todas as atividades da área. Entre elas, dá aulas em academias. O primeiro tem duração de três anos e o segundo, no mínimo, quatro anos. Ao profissional que tem apenas licenciatura, não é permitido atuar fora de escolas. O Superior Tribunal de Justiça confirmou que o profissional de educação física só pode exercer atividades previstas no curso que fez. A decisão da primeira sessão foi depois que um profissional da área entrou na Justiça, pedindo autorização do Conselho Regional de São Paulo para trabalhar em outras atividades. Ele só tinha o curso de licenciatura. O relator, ministro Benedito Gonçalves, disse que para exercer outras funções, o profissional precisa concluir o curso de bacharelado. O licenciado, ele entra na área escolar, né? Quanto ao bacharel, ele tem uma formação para entrar nas academias, nos clubes, nos exercícios de alto rendimento, né? Essa é a diferença. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Hoje você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Por hora, quase 30 pessoas desaparecem no país. Ao constatar o sumiço de alguém, é importante procurar uma delegacia imediatamente para registrar o boletim de ocorrência. Para auxiliar na busca, o governo federal criou um cadastro nacional de crianças e adolescentes desaparecidos, com informações e fotos das pessoas. Do lado de fora da casa, o cartaz pregado em cima da caixinha de Correios é a única esperança de uma resposta. No dia 5 de julho de 2013, seu Antônio Rodrigues Neves saiu de casa e nunca mais apareceu. No dia 5 de julho, ele saiu de casa logo cedo e falou que ia para a chácara de um amigo. Ia retornar à noite, nós esperamos ele retornar à noite, inclusive minha família toda vinha para minha casa porque era aniversário do meu pai. E aí, infelizmente, ele não retornou. Angélica, são 25 anos de casado, vocês têm dois filhos, o seu Antônio começou a apresentar problema de saúde. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia, isso desde 2005. E aí que ele começou a ter esses surtos, né? Exatamente. Como é que era isso? E aí ele começou a escutar vozes, ele começou a ter pensamentos fixos, né? E acabava que não se alimentava direito, né? Cantava muito. E aí começou, os delírios foram aumentando, aí vieram várias internações. E aí, infelizmente, ele não aceitava, não reconhecia que ele precisava tomar medicação, que ele tinha um problema, que ele tinha uma debilidade. Isso dificultava muito, né? Na garagem, os dois carros da família também carregam as fotos do seu Antônio e levam por onde passam o desejo de encontrá-lo. A gente pode perceber aqui na foto, né? Quando o seu Antônio estava normal, tranquilo, ele estava desse jeito. Aqui era quando ele pregava na igreja, estava tranquilo. Quando viam surtos, parece outra pessoa. Por isso, a dificuldade também em encontrá-lo, né? Porque você mesmo não sabe como ele está hoje. Não sei como ele está, não sei. E aí ele sempre orava, saía com o que a gente pode chamar de kit básico, né? Que é sempre com cajado, roupão e sempre aquela figura bem despojada. Né? Devido ao sol, fica totalmente diferente a falta de água, alimentação. Então, assim, a minha dificuldade realmente é esta, né? De saber como que ele está. Porque a fisionomia dele, dependendo das épocas dos surtos, mudava muito. Para a esposa, é uma busca que parece nunca ter fim. Aqui nas pastas, você tem todo o histórico, né? Isso. Do seu Antônio. Que são os surtos, todo o acompanhamento de quando ele sumia, né? Quando ele falava que ia evangelizar, né? Tem os laudos também. Exatamente. Ele tinha o costume de avisar, né? Tem até um bilhete dele aqui, ó. Que ele tinha o costume de avisar quando ele ia fazer um retiro, né, ó. Angélica, fui a um retiro para falar com Deus. Não se preocupe, apenas ore, entendeu? O dia que vou voltar, o Senhor o sabe. Mas voltarei em nome do Senhor Jesus. Amém. Por sinal, esse dia ele até voltou. Angélica, o que é viver esses quase três anos sem notícia nenhuma? Angustiante. O telefone toca o tempo todo. A preocupação é grande, né? Será que eu vou ter uma notícia? Ele tem saído ultimamente as fotos dele também em conta de água, em conta de luz. Muitas pessoas solistas que ligam. Então, quando liga, é uma esperança. A minha esperança é de que também, ao ver alguém que estiver vendo esse programa, de repente, ver alguém parecido, né? Vocês viram que a fisionomia dele muda muito. O que dificulta para mim, né? As várias fotografias dele aqui, ó. Exatamente. De como que ele estava, de como que ele surta. Mas, assim, ele só vai falar de Deus, é um problema realmente relacionado à religião. E a minha esperança, a minha esperança, a nossa esperança, da nossa família, não acaba. De que a gente vai ter uma notícia, de que vai estar tudo certo. E, principalmente, a esperança em Deus. Porque Deus tudo sabe, tudo pode, né? E uma notícia, mesmo que seja morto, mas um fim. Porque nós vivemos eternamente um luto sem fim. A dor de Angélica encontra paralelo no sofrimento de outras famílias no Brasil. Por hora, quase 30 pessoas desaparecem no país. A cada ano, 250 mil pessoas somem misteriosamente, sem deixar vestígios. Os números são do Ministério da Justiça. Por ano, são registrados, em média, 50 mil casos de desaparecimento de crianças e adolescentes. O estado de São Paulo lidera essa triste realidade com 25% desse número. No mundo inteiro, chega a 25 milhões de desaparecidos. Mas qual o primeiro passo a ser tomado quando alguém desaparece? Ao constatar o desaparecimento, procure a delegacia mais próxima de sua residência. E registre o boletim de ocorrência. Não é preciso esperar. É um direito do cidadão garantido pela lei da busca imediata. Se a polícia se negar a registrar o boletim de ocorrência, procure o Ministério Público de sua cidade ou o Conselho Tutelar para garantir o seu direito. Você pode denunciar também pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Se uma criança ou adolescente desaparecido retornar para casa ou for localizado, é importante voltar à delegacia onde foi feito o boletim de ocorrência para que seja retirada a ocorrência. O que a gente orienta é que a pessoa, primeiro, ela tente buscar esse familiar. Que seja um filho, por exemplo. Você faça o caminho que ele ia, que ele sempre fez. Repita o caminho. Ligue para os amigos, namorado, namorada, se tiver. Parentes próximos que ele costumava frequentar a casa. Ligue. Veja se ele está, se ele não está. Faça o caminho que ele frequentemente fazia e comece a questionar para comerciantes, se viram aquela pessoa, se não viram. E qualquer informação, leve à polícia. Se a pessoa tinha um Facebook e o pai ou a mãe está monitorando, leve tudo à polícia. Tudo que você souber, até por terceiros, leve à polícia. O maior parceiro nessa investigação da Polícia Civil são os familiares e amigos. Qualquer informação é muito útil. Em 17 de dezembro de 2009, foi sancionada a Lei nº 12.127, que criou o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Uma ferramenta lançada pelo governo federal com a proposta de montar um banco de dados seguro, capaz de auxiliar na difusão de informações e no esclarecimento dos casos de desaparecimento. O Cadastro é um banco de dados com fotos e informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos. Assim é possível fazer o registro, a consulta e a difusão de informações sobre casos de desaparecimento em todo o país. Além de marcar o envolvimento de agentes de segurança pública, governos de Estado, conselhos tutelares e da sociedade no enfrentamento pleno da problemática. Qualquer pessoa, instituição pública e privada, com ou sem fins lucrativos, pode registrar o desaparecimento de crianças ou adolescentes. Aqui no Distrito Federal, as fotos dos desaparecidos são impressas nas contas de água e luz. No Rio de Janeiro, uma lei municipal obriga a fixação de fotos de crianças desaparecidas em rodoviárias, aeroportos, clubes, estádios de futebol, cinemas e casas de espetáculos. Além de incluir as fotos nos contra-cheques dos servidores municipais. Mas é bom ficar atento porque a inclusão de um registro de desaparecimento no Cadastro Nacional não substitui o boletim de ocorrência feito em uma delegacia de polícia. Este é um instrumento que inicia formalmente o processo de investigação oficial para a busca e localização do desaparecido. Tem que fazer esse registro de ocorrência, faça esse levantamento com os amigos e já leve também tudo o que você fez para a polícia. O nome dos amigos, telefone, o que ela frequentava, o que essa pessoa, onde ela ia, onde ela estudava. Isso é de suma importância para a investigação. Outra medida a ser tomada assim que for confirmado o sumiço do parente é procurar a justiça para proteger o patrimônio da pessoa ausente. Com essa declaração de ausência, se houver bens, o juiz vai nomear um curador para esses bens. É uma pessoa que vai tomar conta, vai administrar isso. Depois de um ano, o juiz decreta a segunda fase, a sucessão provisória. Essa é uma fase em que as coisas já vão ficando mais sérias, a probabilidade do ausente não voltar já vai aumentando. E essa segunda fase da sucessão provisória dura 10 anos. Passado esses 10 anos, o juiz já autoriza que seja decretada a morte presumida. Essa sentença de morte presumida, ela pode ser revista a qualquer momento, desde que a pessoa que foi decretada morta apareça. Então, se ela aparecer, então é tudo anulado, mas anulado a partir daí. E para aqueles que nunca desistem, fica a eterna busca por respostas. A gente procura uma resposta, né? É como se ele viesse contando uma história e, de nada, parou. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Imagina comprar um produto e perceber algum objeto estranho. E se for comida então, será que a gente pode trocar? E ainda tem o direito à indenização se o prazo de validade estiver vencido? E se a comida estiver estragada? Eu fui atrás dessas respostas. Vamos conferir. Não prestar atenção e comprar produto fora do prazo de validade. Quem nunca fez isso? Eu tenho que pegar o óculos, tenho que pedir para alguém dar uma olhadinha. É difícil. Também acaba esquecendo. Sim. A gente, todas as vezes, a gente olha a validade. Fora da validade, a gente não coloca no carrinho. Já aconteceu de levar produto vencido? Já, uma vez aconteceu. Até minha filha passou mal. Todo produto tem que ter impresso na embalagem o prazo de validade. A data é fixada pelos fabricantes para garantir a estabilidade de ingredientes e nutrientes. Em letras miúdas, a norma de informações estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, com dia, mês e ano de fabricação e de vencimento, muitas vezes passa despercebida. Eu vou pela aparência, né? Tá bonito, tá bom. Aí chego lá que eu vou olhar, porque se eu ficar olhando o preço e olhar a validade já custa muito. De acordo com a lei, todo consumidor que encontrar um produto exposto à venda com o prazo de validade vencido, tem direito de receber de graça outro produto idêntico ou similar, mas claro, dentro do prazo de validade. Só que com tanta coisa para comprar, o consumidor acaba se esquecendo de verificar o prazo de todos os itens. Mas se isso acontecer depois de passar pelo caixa, pagar pelo produto, o consumidor não só pode trocar, como pegar mais itens de graça. É o que determina o acordo de olho na validade entre o PROCON e a Associação de Supermercados do Distrito Federal. A gerente desse estabelecimento explica que o produto vencido é trocado por outros cinco iguais. Se não tiver o item, pega outro similar, com valor próximo. Isso só não vale de meia-noite às 6h59 da manhã, horário que os supermercados retiram das prateleiras os produtos que vencem no dia. Quando o cliente nos informa de um produto fora da validade, ele entra de olho na validade, que é essa bonificação do cliente, em agradecimento ao cliente por essa parceria. O superintendente dos supermercados de Brasília explica que além de beneficiar o consumidor, a medida ajuda a combater certos tipos de fraudes. E o que nós identificamos? As pessoas de má fé iam ao supermercado durante o dia e verificavam os produtos que estavam vencendo, aqueles que tinham mais unidades com aquela mesma data de vencimento e esperavam dar meia-noite. Meia-noite, um, ele arrecadava todos os produtos da prateleira, tirava, põe no carrinho e exigia a troca. E o que nós identificamos? Nós colocamos um pessoal para fazer segurança, a equipe de segurança para fazer a avaliação e eles iam para outros locais comercializar esses produtos com data de validade vencido. O que se tornava mais grave ainda, então nós tínhamos que fazer algo rápido. Então nós precisamos melhorar, vamos modificar, modificamos. Então hoje, ao comprar, ele recebe como bonificação cinco produtos, mas ele tem que comprar aquele produto dele. E se ele comprar um ou se ele comprar cem, ele somente vai receber cinco unidades do mesmo produto. Esse acordo ainda é uma novidade no Distrito Federal, mas já é regra geral e está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Se o problema não for identificado de imediato, como por exemplo quando o consumidor compra um alimento embalado e somente quando abre a embalagem percebe que está estragado, o prazo para reclamação tem início na data em que o consumidor detecta o problema. Ele pode, munido da nota fiscal, ir ao estabelecimento, tentar viar administrativamente primeiro, pedir a troca do produto por outro equivalente ou a restituição do dinheiro de volta. Agora, se o comércio se recusar a trocar o produto ou devolver o dinheiro, o consumidor pode registrar um boletim de ocorrência na delegacia do consumidor, procurar o PROCON ou ligar para o Disque Saúde. Se a gente encontrou o produto mesmo dentro do depósito, se ele não está identificado, está separado para devolução ou para descarte, identificado como produto fora do prazo de validade, impróprio para o consumo, é passível de apreensão. A vigilância sanitária também deve ser comunicada, principalmente quando o consumidor perceber algo estranho no produto, mesmo estando dentro do prazo de validade. Está dentro da validade, todo esse leite aqui. Vou mostrar para você ver aqui. Olha aqui! Isso aqui, ó, é uma larva mesmo. Ó, esse aqui é uma larva de verdade. Eu tirei e não foi uma só, não. O estabelecimento comercial, ele pode ser punido desde multas até detenção do dono do estabelecimento comercial, porque é um crime vender produtos vencidos. E o consumidor, ele tem cinco anos para entrar no judiciário para requerer essas indenizações. Eu comprei esse hamburgão para tomar café agora. Ele está velho, mofado, está grudento. Olha! Olha aqui a larva! Olha aqui a larva! Não sei quem acabou de ser comprado! Isso é uma falha de boas práticas. Então ele vai ligar e a gente vai fazer fiscalização não do produto, mas das boas práticas de fabricação naquele estabelecimento. Diante de tantas demandas que chegam ao poder judiciário, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma favorável ao consumidor. Quanto ao valor da indenização, embora não existam critérios estabelecidos para a quantificação do dano moral, o tribunal tem afirmado que a reparação deve ser suficiente para desestimular a repetição da falha e não causar enriquecimento ilícito ao consumidor. Essa foi a posição adotada pela terceira turma do STJ no início deste ano. O ministro Vilas Boscoeva determinou a apuração dos danos morais e materiais pela comercialização de leite em condições impróprias para consumo, mesmo dentro do prazo de validade, em um supermercado do Rio Grande do Sul. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.